E o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, reafirmou hoje no plenário da Câmara que não foi cometido crime de responsabilidade pela presidenta Dilma Rousseff. José Eduardo Cardoso teve 25 minutos para fazer a defesa da presidenta Dilma Rousseff. Ele considerou o processo nulo e que representa a ruptura democrática. Antes de fazer a defesa da presidenta Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso reiterou que o Supremo Tribunal Federal deixou claro que a denúncia diz respeito aos créditos suplementares e às operações do Plano Safra 2015. O Plano Safra implica em pagamento primeiro do Banco do Brasil e depois em repasse. Implica nisso, é na lógica. Isto foi feito. Mas vamos imaginar que houvesse ilegalidade. Imaginemos que haja. Qual o ato da senhora presidente da República que violentou a Constituição se a lei diz que o Plano Safra é, na verdade, disciplinado, tocado, gerido pelo ministro da Fazenda e pelo Conselho Monetário Nacional. Não tem poder de gestão, nem há ato da senhora presidente da República nesse caso. O advogado-geral da União enfatiza que a presidenta Dilma passa pelo processo de impedimento sem ter nenhuma acusação. A senhora presidente da República não tem nenhuma acusação investigada. Nenhuma! Absolutamente nenhuma! E, portanto, num país que tem uma corrupção histórica e estrutural, um país que tem a operação Lava Jato investigando, que tem várias pessoas que estão sendo acusadas e investigadas, terá uma presidente da República afastada, sem nenhuma imputação grave por questões contábeis que sempre foram feitas por todos os governos, que eram respaldadas pelos tribunais de contas e que não se prova o dolo, onde uma simples conversa periódica, segundo o denunciante dela, o secretário do Tesouro é crime? É isso que se quer?